Eu já imagino que você sabe que eleição não tem apenas dois resultados, ganhou ou perdeu. As eleições têm quatro resultados e são deles que eu vou falar neste vídeo a partir de agora. Neste dia muito especial, que é o dia de eleições do ano de 2024. Porém, este vídeo serve por muito tempo ainda, porque na realidade o que você vai estudar agora é exatamente os posicionamentos no cenário eleitoral, ao qual eu tenho certeza em um deles você está inserido. Bem, neste momento eu tenho visualizado que muitas coisas que foram feitas durante todo o processo eleitoral aconteceu por atribuir determinados comportamentos errôneos que levaram as pessoas à derrota. Existem várias formas para que a gente se perca no meio do projeto, no meio do processo, nos métodos e acaba não sagrando-se vitorioso nas urnas. Eu separei em um próximo vídeo 30 principais erros que levam as pessoas a perder uma eleição. Mas neste eu quero dizer exatamente sobre os quatro resultados que levam a pessoa ao final da apuração em um deles ser inserido. Bem, em primeiro lugar, você pode ganhar ganhando. Em segundo lugar, o outro resultado seria você ganhar perdendo. O terceiro resultado é o perder ganhando. E o quarto resultado é o perder perdendo. Mas eu vou comentar um por um para que você entenda exatamente o que na realidade se precisa fazer para que um processo com os seus determinados métodos de trabalho em uma eleição seja de forma profissional. E o que muito me entristece é que muitas pessoas que acabam descobrindo nosso canal um pouco tarde, perguntando coisas que a gente já imagina que essa pessoa não terá a menor condição de vencer a eleição. Pois não se preparou antes. Não pesquisou. Não foi buscar informações. Não transformou dados em informações. Não acreditou em determinadas tendências. Enfim, como eu disse, são 30 razões que eu separei. Poderia ter 100, mas eu separei as 30 melhores. Mas a principal que eu tenho certeza é que ninguém imagina que o seu processo político e o seu projeto de poder começa amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Momentos depois do fechamento das urnas. Daí em diante é que você deve já trabalhar para o seu próximo desafio no pleito eleitoral de 2026. Por isso eu fiz questão de gravar este vídeo, antes mesmo de eu ir votar aqui em São José do Rio Preto, para que nós possamos entender exatamente que muitas pessoas iniciam o trabalho depois que conseguiu ingressar em um partido. Ali ela vai ficar esperando quanto o partido vai destinar de recursos financeiros para daí ela contratar uma pessoa para ajudá-la, um assessor, alguém de comunicação, alguém de marketing. E esse dinheiro, obviamente, é desavisado, não sabe que chega só após 16 de agosto. Uma data que você, obviamente, não precisa nem começar mais a disputar a eleição. Porque quando inicia a propaganda eleitoral, você já deve ter o que nós chamamos de posicionamento político. Bem, então o que na realidade acontece e como é que funciona todo esse processo. Isso eu tenho outras videoaulas que postarei aqui e você vai ficar sabendo. Mas o mais importante é que você entenda que nunca se para, nunca se tem descanso, nunca se fica observando para ver qual será o melhor caminho, qual partido vai me chamar e depois isso é lá na frente que eu vejo. Uma coisa é você, persona pública, e outra coisa é você, um candidato, uma persona política. São duas coisas completamente diferentes. E a sua persona política, ela pode até retardar o início, mas a sua persona pública deve imediatamente fixar e se posicionar no seu nicho de mercado eleitoral. Bom, vamos aos resultados. Como eu disse, você tem o primeiro resultado que é ganhar ganhando. E se você, neste momento, estiver assistindo a esse vídeo um pouco triste, um pouco desanimado, desmotivado, assustado, fique sabendo que o que eu vou dizer aqui para você pode ainda ter alguma ajuda no que vem nos processos e os dias adiante. Bem, ganhar ganhando é o primeiro resultado. Vamos pensar numa candidatura majoritária. Ganhar ganhando é você se eleger a prefeito e ter a maioria da Câmara também eleita com a base sua. Então, você já começa que você ganhou a eleição e tem a maioria da Câmara. Isso vai ajudar muito para você idealizar projetos, eles serem aprovados com mais assertividade, com mais rapidez e ajuda você a administrar a cidade de uma forma mais coesa e muito mais veloz. O segundo, depois eu vou falar sobre vereadores, o segundo é ganhar perdendo. Ainda pensando na majoritária, você ganhou para prefeito, mas tem dois, três vereadores na Câmara, a minoria. Isso vai dificultar muito a sua administração e os seus primeiros passos. Vai dificultar porque você vai enfrentar uma base opositora na Câmara que, como é política, pouco deixarão você fazer, porque muitos não aprovarão os seus projetos. Então, você ganhou perdendo. O seu trabalho será muito grande, você deverá ter muita astúcia e poder de negociação e persuasão para que a sua administração não seja avaliada ao final dos 100 dias como horrível, como péssima, como ruim, porque você não deu demonstrações de absolutamente nada, porque a Câmara o travou de uma série de projetos que você, de repente, tem até colocado no seu plano de governo e não poderá realizar em razão disso. O terceiro é perder ganhando. Este perder ganhando, eu vou falar daqui a pouco, será o último, que é o mais importante. Mas, deixe-me agora falar de vereadores. Então, o vereador que ganhou ganhando, ele, então, ganhou, está na base onde são a maioria na Câmara. Então, ele será um vereador a qual o prefeito o alinhará com todos os demais. Ou seja, todos os vereadores valerão, de certa forma, igualmente condicionado a respeito, a atitudes, a audiências, enfim, você terá, de igual para igual, com todos os demais vereadores da base, que, por si só, ganharam ganhando. Você é vereador que ganhou perdendo. Você entrou na Câmara, você está lá, mais pequenininho, lá no cantinho, porque os demais não pertencem ao seu grupo. E você acabou ganhando e se isolando. Você tenta de qualquer forma, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu não vou permitir isso, eu não vou permitir aquilo, mas não vai dar certo. porque, na verdade, você será impedido de fazer qualquer tipo de ação, de atitude, um projeto seu, demorará muito mais para ser aprovado, porque a situação é um pouco mais melindrosa, porque você ganhou perdendo. E se você não tomar cuidado, você será sempre o patinho feio da Câmara. E sempre ninguém vai ligar para você, o prefeito nunca vai convidar você para entrar no gabinete dele, você nunca vai conseguir uma audiência com o prefeito para que, na agenda dele, ele possa te ouvir. Enfim, você é praticamente o menor de todos eles. Você ganhou perdendo. E dificilmente você poderá resgatar um próximo mandato numa reeleição, se assim for a sua posição. Bem, agora, o terceiro, que é perder ganhando, eu vou dizer mais no final. E se você perdeu perdendo? Bom, aí então é zero. Se você perdeu perdendo, você fez um trabalho que não deveria. Você não foi orientado profissionalmente, você não deu importância a iniciar antes o processo de aprendizado, de capacitação, de leitura, de pesquisa. E a pesquisa que eu falo não é eleitoral, é pesquisa sobre trâmites normais de que você pode conquistar o voto dos eleitores. Você não deve ter feito nenhum curso, você não deve ter feito nenhuma consultoria. Ou seja, o que aconteceu na realidade é que você entrou para ver no que ia dar. Ah, meu amigo entrou, ele foi candidato a vereador. Não gastou um centavo. Então, isso, em primeiro lugar, não é verdade. Não é que a pessoa não gasta um centavo. É que ela é desorganizada e não coloca na planilha os custos desde o momento em que ela começou a trabalhar até o dia da eleição. Não é que ela não gastou um centavo, é que ela é desorganizada. É diferente. Bem, por outro lado, você investiu tempo, investiu recursos, você investiu a motivação, você sacrificou a sua família, enfim, você fez tudo errado para chegar num resultado onde você perdeu perdendo. Ou seja, você se tornou uma pessoa mínima no partido, você colocou a sua reputação em jogo na cidade e todos viram que você não é aquilo que você imaginava ser, todos tiveram a prova de que poucos gostam, confiam e têm conhecimento de que você poderia ser uma pessoa a representá-los. Bem, isso é o pior dos mundos. Perder perdendo. Agora eu vou falar do perder ganhando. Este é o detalhe fantástico deste meu vídeo para você. O perder ganhando, que é a maioria, tá? Por que que é a maioria? Por que que a maioria não é ganhar ganhando ou ganhar perdendo até? Porque, obviamente, existem muito mais candidatos disputando do que cadeiras vagas. Existem muito mais candidatos a prefeito, mas nós só temos uma cadeira na cidade. Então, é óbvio que muitos ficarão de fora. Mas aí entra o perder ganhando. O que significa perder ganhando? Em primeiro lugar, quando você vai para um projeto como este, é um projeto bastante importante que muda a sua vida. Uma eleição muda a sua vida, você perdendo ou você ganhando. É claro que perder ganhando é o que nós estamos tratando neste tópico. Porque você pode ter perdido a eleição com uma condição de capital político altamente representativa. Você perdeu a eleição, mas você perdeu a eleição com X mil votos. Você perdeu a eleição dependendo do tamanho da sua cidade, até com mais votos daquele que entrou em razão do coeficiente partidário e tudo aquilo que você já sabe. Então, você tem uma relevância e você tem um capital político altamente importante e significativo. Então, quando você perde ganhando com estes atributos, você verá que o partido vai olhar você de forma diferente. O partido vai olhar e dizer assim, poxa, ele é representativo, ele tem um capital político importante, ele deve continuar aqui conosco, porque ele se tornou uma liderança nesse processo político e frente a essa liderança, ele é uma pessoa que nós estaremos juntos e vamos investir novamente nele. como é que nós podemos investir? O prefeito também poderá enxergar você desta mesma forma e lhe dar uma secretaria talvez, lhe dar um posicionamento estratégico no organograma da administração municipal, ao qual de lá você consegue manter o seu capital político e, obviamente, ampliá-lo. Então, o que na realidade é a manutenção do capital político? imagina que aqueles que entraram ganhando ou perdendo, vamos supor que começaram do zero. Ganhou um candidato novo, ganhou um vereador novo, ele começou do zero. Zero votos. Lá atrás. E esse lá atrás que eu falo é amanhã, segunda-feira, 7 de outubro. Não imagine que você vai entrar para uma eleição em abril do ano da eleição. Ah, agora eu estou no partido. agora eles já estão prometendo dinheiro para mim. Eu vou aguardar e a hora que tiver tudo certinho eu entro. A hora que tiver tudo certinho você já perdeu. Então, não precisa nem entrar. Agora, se você começar o seu projeto, procurar cursos, procurar consultoria, nós mesmo aqui vamos iniciar um novo curso em janeiro. Eu tenho pessoas que agora há 15 dias atrás, pelo meu WhatsApp, inclusive você pode também pedir seus materiais aqui neste número, tá? 997 84 1461. Posso enviar todos os conteúdos da academia para você gratuitamente e eles eu quero agora eu preciso entrar no curso porque você tem os materiais grátis e você tem o curso pago. Bom, eu nem vendi, eu poderia vender pensando na realização da venda. Não, eu disse, eu disse para acho que foram cinco ou seis pessoas que agora no final aí na última semana de setembro, na segunda semana de setembro, olha eu quero comprar o curso, amigo, desculpa, não está aberta as vagas, estão abertas as vagas, mas não vai adiantar nada para você, eu nem vou vender para você o curso porque não vai resolver nada na sua vida, vai até de repente complicado muito mais, porque a hora que ele abrir o curso e ver a quantidade de inputs que existe para montar uma candidatura e a dele já está na rua, se ele quiser corrigir já não dá mais tempo. Bom, vamos voltar então no procedimento do perder ganhando que é o que eu estou falando, que é o mais importante. Então você conseguiu um capital político, você saiu do zero e você veio. Quando fecham as urnas você tem um capital político e é exatamente deste capital político em diante que você precisa começar a trabalhar. Tudo bem, você não foi vencedor, não sagrou-se com sucesso ao final da urna, ao final da apuração, mas você já tem um capital político que ele é muito maior do que o capital político ao qual você iniciou, que era zero. Então, se você agora tem um capital político, você não pode perder nada da academia, nenhum vídeo, nenhuma aula, nenhum e-book, nada, porque é o alicerce que você precisa para começar agora o seu projeto para 2026. Você pode, com o seu capital político adquirido agora, se credenciar para ser um estrategista da campanha de um deputado, por exemplo. Você pode ser um estrategista que vai começar a montar uma consultoria na sua região, atendendo diversos candidatos que estarão vendo 2026, mas eles sabem que você já tem uma penetração, que você já é um líder, que você já deu demonstrações claras disso. Então, o perder ganhando é esta a definição principal. Você se tornou um líder ao qual as urnas lideram este título, mesmo você perdendo, só que nesta atribuição deste título, você agora galga um futuro promissor. E não se esqueça, uma coisa muito importante que eu falo sempre. Para você se formar engenheiro civil, dentista, para você ser um diretor de marketing, para você ser qualquer tipo de profissão, de pintor a médico, você precisa se capacitar, você precisa de curso, você precisa procurar embasamento. Então, não se esqueça, esteja sempre em contato conosco, porque sempre a gente vem lançando materiais, cursos e etc. E é essa capacitação que fará o alicerce para que você, quando, no momento correto do seu projeto, você conseguir sagrar-se vitorioso, seja qual for a sua meta. Então, sempre imagine que perder ganhando é alguma coisa que lhe atribuiu força, capital político, relevância, e agora você é uma pessoa notada por todos, na sua cidade, na sua região e no seu estado. Então, a partir de agora é pé no chão, a partir de agora é se capacitar, a partir de agora é estar em contato conosco. O que você faz? Você clica em inscrever-se, se você ainda não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se e depois você clica no sininho para você imediatamente ser avisado que existe um novo material postado aqui no YouTube. Então, é importante que você nos acompanhe. Não imagine que porque acabou o pleito eleitoral, o Gilberto agora ele deve tirar férias porque trabalhou que nem um louco nas campanhas e tal, então vamos deixar para o ano que vem que não tem ano que vem. Amanhã já estaremos trabalhando em prol do projeto 2026. Vamos fazer um curso sobre principalmente a assessoria estratégica para você ser um assessor político de alto gabarito. Vamos trabalhar com inteligência eleitoral, vamos trabalhar com comunicação integrada, vamos trabalhar com marketing de conteúdo, vamos firmar a presença digital, vamos fazer com marketing de relacionamento uma abertura muito grande para a sua rede, para a sua network e principalmente as mídias digitais com velocidade e precisão cirúrgica da forma pontual que você vai colocar os seus conteúdos e claro, tudo isso auxiliado pela inteligência artificial a qual me tornei um especialista e vou passar para vocês todas essas dicas. Então, basta se inscrever no canal, clicar no sininho, é tudo grátis, nós ainda não estamos com o curso aberto porque nós estamos preparando esses conteúdos baseados nos resultados das eleições de 2024, enquanto isso nós vamos abastecendo você com uma série de conteúdos. Para você receber os conteúdos impressos, ebooks, podcasts, etc, você entre no site mapadovoto.com.br, super simples, mapadovoto.com.br, role para baixo, você vai encontrar ali para você colocar no newsletter o seu nome, colocar o seu e-mail e colocar a sua senha. Se você imagina que você tem dificuldade para receber um newsletter e se você tem dificuldade de abrir o seu e-mail, você pode saber que você já estará fora da próxima eleição, que será cada vez mais digital, muito menos com o material impresso e etc, e a velocidade do engajamento orgânico para você se preservar da sua comunicação. Todo mundo tem uma audiência, todo mundo tem um público, e eu vou explicar isso mais detalhadamente nos próximos vídeos, que a coisa mais importante é você continuar abastecendo a sua audiência. Você lembra quando você compra, eu tenho certeza que você já foi alvo disso, você compra uma máquina de lavar a louça e daqui duas semanas, sei lá, 20 dias, alguém liga para você da fábrica, olha, você comprou a máquina, a gente quer saber se está tudo certo, se está bacana, se você tem alguma dúvida, etc, isso não chama pós-vendas, que você já sabe disso, exatamente, existe também o pós-eleição, que é o que você precisa fazer. Por que é que você conversou com o seu eleitor arduamente durante todo o período eleitoral? Por que é que você postou um monte de stories no seu Instagram durante todo o dia? por que é que você mandou um monte de mensagens no WhatsApp desejando um feliz final de semana, coisa que você nunca fez antes? Por que é que você acha que agora, porque você talvez não tenha logrado sucesso nas urnas, você vai parar de fazer isso? Você acha que o eleitor não vai perceber? Você acha que o eleitor não tem ideia de que aquilo lá foi uma ação que você tentou ampliar o seu marketing de relacionamento? Como você perdeu, agora você não vai fazer mais nada? É claro que ele vai perceber. Verifique a quantidade de inscritos nos seus canais de comunicação que vão simplesmente deixar de seguir você ou deixar de estar inscritos única e exclusivamente porque você não deu continuidade e não deu manutenção no conteúdo que você oferecia até hoje, até ontem que a lei permitia, dia 5 de outubro. Então, não faça isso. Continue conosco também, continue conosco também, porque nós estaremos ainda munindo você de diversos conteúdos para que você possa ter a melhor informação e, obviamente, como é o próprio nome do nosso próximo para que você participe do processo com inteligência eleitoral. Um grande abraço a você, cheque, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, clique no sininho e não perca nenhuma dica do Mapa do Voto. Grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Academia Mapa do Voto Rumo às eleições 2026-2028 Mapa do Voto e até a nossa